Paz do Senhor, queridos! A programação deste ano vai começar com um clima muito descontraído e de alegria, porque a nossa mãe é uma rainha. E como eu sou mãe, vocês podem ver que eu também estou aqui com a minha coroa, porque eu também sou uma rainha. Se você que é líder do departamento infantil, está se programando para realizar a homenagem para o Dia das Mães, pegue a sua coroa e vem comigo, porque eu vou deixar algumas dicas bem legais, fáceis de fazer, simples e cá para nós, vai entrar para a história do Dia das Mães, porque vai ser super legal. Bom, Tia Kelly, anda aí pelos grupos de WhatsApp, com muitas outras tias, a gente ajuda e também recebemos muita ajuda. Então, acaba sendo uma via de mão dupla, muitas trocas de ideia, trocas de informações. E lá no grupo, as tias estavam planejando fazer algo tipo Minha Mãe é uma Rainha, com entrega de coroa, faixas. Daí, hoje eu montei uma programação especial para auxiliar essas tias que estão com essas ideias aí sobrevoando e para deixar aqui no canal uma sugestão bem legal, bem criativa, simples de fazer, um custo bastante acessível para quem está sem recurso. Nós estamos num período aí complicado, financeiramente falando. Então, dá para fazer e vai ficar maravilhoso. Bom, para a nossa programação, vamos precisar de algumas coisas. Vamos precisar de um bom apresentador, sabe aquele tio ou aquela tia bem alegre, espontânea da sua igreja, que sabe apresentar um programa? Então, convide essa pessoa. Peça essa pessoa para fazer a apresentação. Por quê? Vamos começar com uma espécie de gincana para que possamos estar homenageando alguns tipos de mãe. Alguns tipos de mãe que eu separei aqui na nossa programação. Mas tem que ser aquele tio bem animado. Bom, além de um bom apresentador, vamos precisar também de plateia. Então, ninguém melhor do que as nossas crianças, que logo após a esta parte de abertura, homenagens e gincana e brincadeiras e sorrisos e gargalhadas, as crianças vão se apresentar. Então, já coloque as crianças posicionadas, de forma que elas possam servir de plateia, de torcida. Então, nossas crianças serão a nossa plateia, a nossa torcida. Eles já estarão posicionados, prontos para cantar, declamar, fazer aquela coreografia para o dia das mães. Mas aí o tio ou a tia, o apresentador bem animado, vai chegar já trazendo algumas coroas com essa aqui que a tia Kelly está usando, que é bem baratinha, bem legal. As mães vão amar tirar fotos de coroa e faixa de miss. Mas lembrando aqui, que é a mãe rainha, não é miss. Aquelas faixas, para que elas possam ser devidamente homenageadas e dar aquele tchauzinho. Obrigado! Mas um detalhe, precisamos caprichar nessas faixas. Peça alguma tia, alguma costureira que possa fazer algumas faixas para as nossas rainhas serem homenageadas. Porque, com certeza, essas mães que serão homenageadas, serão reconhecidas nesse dia, elas vão querer guardar tanto a coroa quanto a faixa. Porque vai ser muito legal e será inesquecível. Não pode faltar fotógrafo. Por favor, fotografe em tudo. E vamos postar aqui nas redes para a gente ver como ficou lindo. Combinado? Agora, para quem tiver um pouco mais de recurso financeiro, a lembrança não precisa só ser a coroa e a faixa. Até porque, não serão todas as mamães que serão homenageadas neste momento da gincana. Mas para as mães que serão, poderá ser dado um hidratante, ou um sabonete líquido, alguma coisa acessível, mas que conste como um presente para este momento inicial. Gente, vai ser fantástico. Voltando a falar das fotos, peça alguém que saiba fotografar para que faça fotografias bonitas, belíssimas, das mamães que serão coladas e receberão a faixa para que depois vocês, tias, possam estar montando o mural. O mural da homenagem do Dia das Mães. Depois a Tia Kelly vai falar desse mural aqui no canal e vocês não podem perder. Vamos tirar foto para montar o mural. Não esqueçam. O mural. Daqui a pouco eu vou colocar um vídeo explicando sobre o mural, para que ele serve, qual será a utilidade do mural no nosso departamento infantil. Então, peça um fotógrafo para registrar todos esses momentos onde as mamães serão homenageadas, coroadas, receberão as faixas e será uma abertura incrível. Vamos à programação. Em primeiro lugar, vamos reconhecer e homenagear a mamãe boa de Bíblia. Esta mamãe deverá saber responder na ponta da língua a pergunta bíblica. Ó, essa pergunta não poderá ser fácil. Por quê? Como as mamães são inteligentes, as mamães leem a Bíblia, são assíduas à escola dominical, tem que ser uma pergunta razoavelmente difícil. Eu separei uma só aqui para deixar como exemplo, mas vocês podem pesquisar várias perguntas de mulheres que foram um exemplo como mãe na Bíblia. Combinado? Como é o dia das mães, tudo tem que ser relativo às mães e tudo é um aprendizado. A mamãe que acertar a pergunta será a primeira coroada e homenageada neste dia. A pergunta que eu sugiro aqui para vocês é qual o nome da mãe de Moisés? Aí vocês podem fazer uma pequena introdução falando que essa mãe precisou entregar o seu filho, vê-lo crescer sem poder dizer que ela era a mãe dele. Ele foi criado no palácio entre os nobres, foi uma autoridade e mais tardar ele veio a se tornar o libertador dos hebreus. Não diga o nome do filho e nem diga o nome da mãe. Apenas pergunte o nome dessa mãe e qual era o nome do seu filho. certamente quase todas saberão que o nome da criança era Moisés porque essa é a história de Moisés. E o nome da mãe? Será que elas vão saber? Porque não é tão fácil. Mas eu vou contar para vocês. O nome da mamãe é Joquebede. Difícil, né? Então, quem souber a resposta será nomeada a mamãe boa de Bíblia que receberá a coroa e a primeira faixa. Aí vai dar o tchauzinho lá de rainha. Gente, esse primeiro item onde a mamãe boa de Bíblia deverá saber a resposta eu só deixei um exemplo aqui e está bem superficial. Aqui no blog e no link que eu vou deixar na descrição desse vídeo vocês cliquem na descrição eu vou deixar o link do blog para que vocês possam ir lá na página do blog e acessar a programação completa. Lá na programação eu vou deixar esse item da mãe de Moisés sobre essa primeira pergunta a pergunta estará bem estruturada de forma que vocês possam copiar e colocar na programação. Outra sugestão caso vocês queiram coroar outras mães dentro desse item não é nada mal elabore outras duas ou três perguntas sem esquecer que quanto maior o número de mães maior será o número de faixas e de coroas. Daí logo na primeira teremos algumas mães que são boas de Bíblia. Partindo para a segunda coroação será a mamãe sabedoria. essa mamãe deverá ter a maior idade dentre as mães presentes na igreja ela deverá ter filhos deverá ter netos e quem sabe bisnetos. Essa mamãe ela é preciosa como um baú porque por causa da idade ela tem muita experiência de vida ela é uma serva de Deus ela poderá aconselhar ela é considerada sábia. Nesse segundo item que o apresentador deixe bem claro que o nosso desejo é honrar as mães que já são avós que deram a vida por toda uma família que estão ali na casa do Senhor ainda intercedendo pela sua família pelos seus filhos e netos coroar uma que vai representar todas essas mães nessa condição tão honrada. Então queremos conhecer neste momento a mamãe que tem a maior idade a maior experiência para que venha receber a sua coroa de mamãe sabedoria a próxima coroação será a da mamãe do ano nesse item nessa colocação a mãe deverá ter o menor tempo de mãe ou seja ela é mãe de primeira viagem ela acabou de ter o seu bebê ela é a mãe da criança mais nova da igreja mas deverá ser mãe de primeira viagem ela precisa de conselhos ela precisa de ajuda ela precisa de oração ela precisa de carinho ela precisa estar junto com outras mães experientes ela precisa da companhia da sua mãe das mais velhas da sua família então vamos dar boas-vindas a mamãe de primeira viagem vamos coroá-la e homenagear nesse dia também dando boas-vindas ao hall das mamães a quarta e última premiação que eu deixo como sugestão aqui é a mamãe de todos essa mamãe deverá ter a maior quantidade de filhos bom como hoje em dia é difícil ter uma mãe com muitos filhos essa mãe poderá ser também uma tia do departamento infantil então primeiro quesito maior número de filhos segundo quesito caso haja um desempate ela pode ser tia do departamento infantil porque ela é a mãe de todas as crianças ela está sempre rodeada das crianças da igreja ela está sempre intercedendo brigando pela causa das crianças na igreja ensaiando ela está sempre cheia de bolsas recursos ela está sempre na salinha ensinando ela é a mãe espiritual de muitas crianças da igreja além dos seus filhos em casa então a última e a quarta premiação será a da mamãe de todos vamos homenagear coroar e conhecer essa mãe tão especial daí todas essas mamães que receberam a coroa receberam suas faixas elas estarão representando as demais mamães que não vieram até a frente mas que também não deixam de ser tão especiais quanto elas tirem foto das mães rainhas com suas coroas e faixas todas lindas lá na frente acenando para a igreja para as crianças porque esse momento vai ser muito divertido vai ser muito especial e essas mamães vão amar participar desse momento e serem homenageadas dessa forma tão inusitada um feliz dia das mães para todas e que essa programação seja incrível e muito especial passando esta primeira parte esta abertura eu vou deixar aqui para vocês um poema para que as crianças possam recitar vou deixar algumas canções para que as crianças possam homenagear com dança vou deixar também algumas canções para que eles possam encerrar esse momento louvando um poema que eu vou deixar para que uma das suas crianças possa declamar para o dia das mães fala sobre isso fala sobre o melhor presente o presente que toda mãe merece que é a obediência separe uma criança que tenha boa desenvoltura que não tenha vergonha para que ela possa declamar e oferecer esse filho que toda mãe deseja ter de presente nesse dia tão especial e o apresentador enfatize isso que as nossas crianças elas vão compensar vão presentear as suas mães tanto esforço tanta dedicação estão ali na casa do Senhor aprendendo mais de Deus entanto toda mãe merece e vai receber em nome de Jesus é um filho obediente é um filho bem sucedido porque toda mãe realmente merece filhos que sejam presente então gente para encerrar esse momento de dicas de abertura para essa homenagem que vai coroar as mamães eu deixo aqui em aberto se vocês quiserem homenagear outros tipos de mamães outros modelos de mamães então eu coloquei aqui algumas mamães que cabem dentro da nossa realidade mas cada igreja é uma realidade diferente no meu CD tem a canção A Menina Mais Feliz onde vocês podem usar mudando para A Criança Mais Feliz foi uma canção que eu gravei no meu primeiro sede infantil em homenagem de fato a minha mãe uma mulher que orou muito por mim uma mulher de muita oração minha mãe tem lá dois calos enormes no joelho de tanto orar e não foi só minha mãe que orou muito por mim não meu pai também orou muito por mim mas a canção é para o dia das mães e eu fui uma adolescente que deu muito trabalho a minha mãe orou muito por mim de verdade não é exagero nem demagogia eu não estaria viva no entanto além de estar viva eu sou militar sou estabilizada tenho uma vida abençoada por Deus tenho ministério graças às orações da minha mãe graças a uma mãe intercessora uma mãe que não desistiu então querida não desista do seu filho se você veio parar aqui para ouvir as homenagens para o dia das mães e você é mãe não desista do seu filho porque daqui alguns anos ele estará dando o mesmo testemunho que eu graças a minha mãe que eu estou aqui para honra e glória do senhor e graças ali uma mulher de joelhos de joelhos carejados que orou que chorou acreditou investiu então vamos fazer uma homenagem linda de forma que possamos honrar as nossas mães espero que vocês tenham gostado desse vídeo e fiquem todos na paz de senhor vou deixar o link de duas programações muito lindas aqui na descrição do vídeo nos links tem cada etapa da programação tem lá o jogral poema poesia tem as canções como sugestão estão no canal tem o playback para que você possa fazer uma bela homenagem e deixar o coração da sua mãe muito feliz não esqueça de curtir esse vídeo deixe seu comentário para que a gente possa melhorar a cada dia mais tchau tchau Obrigado.